Bom dia, povão. É nóis, bora lá. Bora ler o livro. Então, pra quem entrou aí no vídeo, eu tenho dois propósitos. Já viu dois propósitos, hein? É dois. Dois propósitos. Um é ler, seis meses e trinta minutos. E o outro é não roer mais unha. Então, quem olhar o primeiro vídeo lá e ver a minha leitura e ver agora, eu acho que já tem um pouquinho de diferença. Acho que eu fiz catorze vídeos, treze ou quatorze. Então, eu tô sentindo a diferença. Vou melhorar? Vou. Porque a hora que eu acabar esse livro, eu vou perfeiçoar no significado. O significado de como se lê uma frase com interrogação, interrogação, como se lê uma frase com exclamação. Que essas coisas eu leio, eu pego e toco direto. Então, eu não entendo muito o significado. Eu sei ler. Terminei o segundo grau. Mas nessas coisas eu não aprendi. Então, é... O que vocês podem, se vocês gostar do vídeo, o que vocês podem é... Inscreva-se, dá like. Isso tudo para ajudar o canal, né? Porque não é pra... No momento, a minha intenção não é pra me ajudar. Eu tô passando um aprendizado e a minha dificuldade pra vocês. Pra vocês perceberem que essa mudança pode melhorar a minha... A minha fala, a minha escrita e a minha comunicação. Mais jovem também, eu tinha muita dificuldade. Eu ficava às vezes até pensando em falar a palavra, porque eu falava muita coisa errada. E aí, virava piadinha, né? Então, tu fica inseguro. Mas eu achei que, ao tempo, isso aí passava. Mas agora, com 44 anos, eu percebi que... Que eu precisava de ajuda. E a minha ajuda vai ser ler. Como eu tinha muita preguiça de ler, que eu queria ler rápido pra acabar, eu nunca li livro. Então, quem tá comigo aí, vai ser... Esse vai ser o primeiro livro. Que é o... Deus está nas pequenas coisas e tá bem pouquinho pra acabar, tá? Então, quando acabar esse livro, eu vou... Eu vou... Entrar na literatura sobre... Interrogação, dois pontos, exclamação. Então, antes eu não sabia o que era a aspa. E já... Tô melhorando. Tudo. Eu vou fazer um videozinho mostrando como que eu vou estar treinando pra essa leitura. Pra quando chegar no próximo vídeo, aí vocês vão perceber que já não é mais aquela leitura. Vai ser um pouquinho melhor. Por causa que daí eu sei que quando tiver uma interrogação e a frase, aí eu vou ler o certo pra vocês. Vou melhorar. E a intenção desse canal é mostrar pra vocês que tempo, todos temos. Mas temos que saber aproveitar no tempo certo. Tempo pra aprender, né? E eu vou estar passando essa... Esses dois propósitos. Um é sobre vício, que eu nunca tive vício. Mas... A ansiedade... É um... É um... Como é que eu posso dizer? A ansiedade é um... Bah, faltou a palavra. Mas a ansiedade veio... É... Veio no Brasil porque a gente é muito ansioso e aí quer... Quer fazer as coisas e não consegue e aí eu acho que é isso. Se não for, coloca ali embaixo o escrito certinho pra ajudar o canal. Mas daí... É... A gente não aproveita. Porque se tu tá ansioso... É... Pra muitos remédios, eu acho que tá tudo certo. É... Se tu tá ansioso... O que que tu faz? Tu... Vai jogar bola? Descarrega? Tem adrenalina, tu esquece. Tu descarrega. Então por isso que é bom. Que quando tu... Tu é ansioso, tu fazer algum esporte. É... Fazer leitura. Fazer brincadeira. Fazer essas coisas que tu se distrai. E aí tu não fica tão ansioso. Porque... Mais ansioso é... É quando tu tem... A intenção de fazer alguma coisa e acha que de repente não vai dar certo. E lá na frente... Aí tu... Fica cada vez mais. E isso vai te atrapalhar. Ao tempo. Como me atrapalhou. E eu tô tentando. Eu tô tentando não. Eu vou conseguir. Em nome de Jesus. A superar isso aí. Então... E a segundo propósito é de roer a unha. Ó. Tá vendo? Ele já tá ficando... Pra quem olhar o primeiro vídeo... Isso tudo branco aí, ó. É tudo unha, tá? Então eu nunca tive. Olha como ela tá crescendo ali, ó. Os branquinhos ali, ó. Tá ficando bonitinho já. Então... A minha intenção... É não cortar. Mas também... Vai ficar feio. Eu queria ir mostrando aqui pra vocês. Eu posso deixar ali um pouco grande. Pra vocês perceberem que a unha... Porque em seis meses se quer essa unha vai tá gigante, né? Ó. Essa ainda tá feia. Tá vendo como ela cresce? E a hora que eu... Eu fazer a unha... Que eu tirar a cutícula. Acho que é a cutícula. Então... Ela vai ficar mais gigante ainda. E é engraçado... Que depois que tu começa a se acostumar a ler... É... Tu já não tem mais aquela preguiça. Eu tinha preguiça de ler. Então tu vai... Se acostumando. O que tá sendo mais dificultoso pra mim... É o horário. Entendeu? Porque eu já tava com o ritmo acostumado de acordar um pouquinho mais tarde. E aí o horário é seis horas. Então... Isso que tá me complicando um pouquinho. Mas é uma... Uma preguicinha que tu tira todos os dias. E aí... Quando eu venho ler... Vocês veem que eu tô com um pouquinho da... Da semblância. Acho que é semblância. Se não for... Coloca aí embaixo aí. Que que é o certo. Aí... Aí... Aí o carão tá... Tá acabado. Mas a intenção não é essa. A intenção é mostrar pra vocês... Que eu posso... Que eu quero e eu consigo. E vocês... Podem... Fazer a mesma coisa. Tem um... Um face ali que o cara tá falando. Que ele leu... Ele leu todo dia. Quinze minutos. Em um ano. Ele leu... Um monte de... No próximo vídeo eu falo. Mais um monte de livro. Então... Como eu tô lendo em seis meses. Trinta minutos. Eu vou ler a quantia. A mesma quantia que ele falou ali. Não. Não vou ler. Por causa que ele... Já lê. Então se ele já lê. Ele lê mais... Rápido. É... Ele vai ter... Muito mais. É verdade. Então... Mas eu vou ter... Eu vou... Eu vou ler um monte de livro. Que... Em... Quatorze... Quinze vídeos. Quatorze ou quinze vídeos. Treze ou quatorze. Eu já li um. Que ele tem... Duzentos... Duzentos e cinquenta folhas. Mais. Porque tem umas folhas que não são marcadas. Então... Bota aí. Duzentos e oitenta folhas. Então... Duzentos e oitenta folhas em quatorze dias. Em treze. Quatorze dias. Então... É pouco. Mas... A intenção não é o pouco. Mas sim... A... Melhorar. Tá bom? Então... Pra quem quer... Fazer o meu canal crescer. Pra passar essa informação. Pra mais... Pessoas que precisam. Então... Compartilha... Compartilha não. Inscreva-se. Quando se inscrever. Tem um sininho. Tu clica no sininho. Que no sininho vai aparecer três palavras. Aí tu clica o de cima. Que o de cima... Vai indicar todos os vídeos que eu faço na hora. Que eu tô fazendo. Vai pra você. Então você vai estar sempre acompanhando a minha leitura. Se realmente esse propósito foi cumprido. Em seis meses. Tá? É... Esse canal... Ele vai... Ele vai estrear dia 27. E eu vou... Colocando um vídeo por dia. Então do dia dia 27. É... Vai ser pra você se inscrever. Aí no dia 28 vai um vídeo. Dia 29 vai outro. E vai indo assim. Sequência. Sequência. Tá? Não sei porque que eu fiz isso. Porque eu ainda tô fazendo os vídeos. Mas... Eu acho que é pra... Pra... Pra não mandar tudo de uma vez, né? Porque vamos supor que... E você... Você tá inscrito. Que eu tenho um inscrito só, tá? Pra... Eu... Os vídeos não ficar... E se conhecendo pra todos. Vamos supor que tu... Tu se inscreveu. E clicou o sininho. Aí vai um monte de vídeo pra você. Então vai um por dia. Eu acho que esse aí vai ser legal. Tá bom? Então... Bora... A leitura. Vou botar um... O somzinho pra gente... Se distrair um pouquinho. E... 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 E aí 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 Bora lá Se não conseguir reunir seis Esforce-se para fazer novas amizades Ou decida-se por ser cremado Lembre-se de pedir aos seus amigos Pedir aos amigos que orem por suas necessidades Um bom amigo multiplica sua alegria E divide sua dor Seja leal para com seus amigos Seja Apegue-se com força às amizades Um ponto e uma vez Deprenda-se Desprenda-se Facilmente dos bens Escolha os amigos pelo caráter deles Não pelos elogios Não tem glorias do dia de amanhã Porque não sabes o que trará a luz Não sabes o que trará a luz Capítulo 39 Capítulo 39 Carpe Diem Carpe Diem Quem souber o que é Carpe Diem Coloca ali na mensagem ali Termino Significado Aproveite o dia Nós gostaríamos muito de sentar juntos Apenas nos três Apenas nos três Apenas nos três Para conversar sobre como Deus opera em nossa vida A cada dia Quantas histórias poderíamos contar Olha essa interrogação Então eu não sei se eu li certo Eu acho que interrogação Eu acho que é uma afirmação Então tu tem que ler tipo uma afirmação Então é nisso que eu vou treinar O que Deus planeja para cada um de nós É inigualável Estabelecido Inigualável Quem souber aí Coloca na mensagem aí o significado Estabelecido de acordo Com nossa capacidade e interesses E é ao mesmo tempo Semelhante Porque todos vivemos Com um único objetivo Conhecer melhor a Deus Nós adoraríamos Sem dúvida Saber Como você está aprendendo A conhecer melhor a Deus E a si mesmo A cada dia E E Grandes obras de artes Confortam o coração e a mente Lembre-se de que Há hora e lugar para o amor Qualquer hora e qualquer lugar Caminhe sempre a segunda milha Seja por um amigo Seja por um sorvete De chocolate Com Menta A mente ativa A mente ativa A mente ativa A mente ativa é com Um A mente ativa é com Como Um Supermercado aberto 24 horas Sempre Sempre que olhar para o passado Seja positivo Se você procura primeiro a sabedoria E depois a oportunidade Geralmente a oportunidade aparece em seguida A mudança é um processo e não um evento Siga as sugestões do coração Em vez dos desejos da carne Procure ser espontâneo Espontâneo Mensagem Expressão Expressão Não Quando o assunto é eternidade Há assento disponível Na área de fumantes e não fumantes Qual lhe dá mais prazer? Sempre que pensar no futuro Seja otimista Aproveite cada dia como o Se fosse o último Quando você gasta tempo com Deus Com a palavra dEle E com as outras pessoas Está investindo na eternidade Pessoas que perguntam Abre aspa Por que? Interrogação Por que? Eu acho que é Sei lá Tem aquelas Tem as coisas feitas Que é Que é Que sei Que penso Que pensamento Tenho a vossa Respeito Diz o Senhor Pensamento de paz E não de mal Para vós Dar o fim Que desejas Então Me invocarei Passarei a orar a mim E eu vos ouvirei Eu vos ouvirei Eu vos ouvirei Então quem procura Ele Encontra Nas horas boas Nas horas de dificuldade Então Capítulo 40 Deus está presente Nas pequenas coisas É fácil ver as marcas de Deus Na natureza Na grandiosidade Do arco-íris Depois da tempestade Na Incrível Complexidade Complexidade A gente coloca aí Significado De um formigueiro Na noite de luar Tranquila e silenciosa Ou No Rimbombar 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 Ensurdecedor Então Rimbombar Significado Ensurdecedor Significado Das Cataratas do Iguaçu Deus está ali E nos Maravilhamos Com a sua criação Identificamos bem depressa A situação de Deus Nos grandes eventos da vida O nascimento de uma criança O novo emprego Que resolve Uma crise financeira O acidente Que provavelmente A perda total Do carro Mas deixou Nossos filhos Incolumes 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 Significado aí Incolumes Deus Está ali E agradecemos A sua Provisão 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 Significado aí Fazendo favor Quem sabe faz ouvir Até Reconhecemos A presença De Deus No meio Da Tragédia O resultado Do laboratório De Pato Patologia Patologia Quem sabe significar Bora lá A notícia da separação Ou A angústia Num lar Com Relacionamento Desfeito Deus Está ali E Dependemos Dele Para nos dar Forças É fácil Ver Deus Nos Abre aspa Grandes eventos Fecha aspa Da vida Porém Porém O mais difícil O que Para nós Representa Um desafio Hum É o mesmo tempo A uma Recompensa É ver Deus Em nossas Em nossas Prozaicas Em nossas Prozaicas Significado Atividade Atividade Diária Diárias Precisamos Ter a Abre aspa Consciência De Deus Fecha aspa Que era aqueles dois pontinhos que eu não sabia Como Estou crescendo Estou crescendo Em relação A rotina Do dia a dia Precisamos Dar Abre aspa Pres Pers Perspectiva Divina Fecha aspa Então É só um Pequeno Pô Maria Eu acho que Eu não vou conseguir terminar Um Pequeno Informação Que é assim Tudo que a gente se dedica A gente melhora Então Todo dia Que eu estou lendo E eu Tenho as minhas dificuldades A Minha mulher Ela vê o vídeo Todo dia E a gente fica deitadinho E ela fica lendo E a gente fica Analisando o vídeo Então Ela Sempre falava pra mim Quando eu não sabia A palavra Que é o A Os dois pontinhos Ela falava Abre aspa Aí quando eu Lia Os dois pontinhos Ela falava Fecha aspa Então Esses 14 vídeos Esses Acho que 12 11 Ela ficou falando Então Eu fiquei olhando E analisando E foi aí que eu comecei a aprender Que os dois pontinhos É abre aspa Fecha aspa Então Esse é o dia a dia O que a gente O que a gente O que a gente vai aprender E vai mostrar pro futuro Se a gente não tem conteúdo Né Que vai te crescer Como tá falando aqui as palavras E como tu não tem amigo Que vai Que não tem caráter Tu acaba Sendo corrompido Com a amizade É mais ou menos isso Então Se tu Na hora de difícil Você tem Amigos para Te dar o suporte Você vai tá bem Agora Você só tem amigos Na hora que você tá Fazendo É o Churrasco É isso Aquilo E quando você precisa Não tem esses Teus amigos Então É aqui A palavra que tá dizendo Que é pra tu Se distanciar E botar gente Que te Te dá suporte Que te ajuda Ajudar Não precisa se ajudar Como eu tô falando Ajudar quanto precisa Mas saber que aquela pessoa Em um dia Pode te ajudar Entendeu? Então Focar Na amizade Tem muito lobo Que tá ao nosso redor Que a gente acha Que é amigo e não é Então A gente só vai saber Amizar os amigos Na hora que tu tá Em dificuldade Que tu precisa realmente Tá bom? Então Isso é Um crescimento gigante Pra nós Tá bom? Até reconhecermos a presença de Deus No meio da tragédia O resultado do laboratório De patologia A notícia da separação Ou angústia no lar Com relacionamentos defeitos 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 Relacionamentos Defeitos Com relacionamentos defeitos Defeitos Entendeu? Deus está livre E dependemos 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 Dele Para nos dar força É fácil ver Deus nos Abre aspas Grandes eventos Fecha aspas Da vida Porém O mais difícil O que O que Para nós Representa Um desafio E ao mesmo tempo Uma recompensa É ver Deus Em nossas Acho que eu já vi esse texto Quando nos damos conta De que ele Se encontra Nas Fatos Corripeiros E de repente Nossas Labuta Diárias Labuta Que isso vai significar Coloca na mensagem ali Fazendo coisa Adquire Significados E propósito As tarefas Domésticas No jardim Ou Na Lavanderia Torna-se aqui Uma oportunidade Para expressar o amor E a atenção Para com os outros Membros da família Importante E a chance De cumprimentar Os vizinhos Abri Parênteses Que podem Estar precisando Muito de uma Palavra De encorajamento Encorajamento Fecha parênteses No trabalho Somos desafiados A um esforço Sincero Que Agradará A Deus Séculos atrás Antes de Deus Criar o universo Ele nos conheceu Nós Não Deveríamos Nos surpreender Por ele Haver Determinado Então No capítulo 246 Eu vou parar É Amanhã 100% Então Faz assim Eu Vou terminar De ler E se acabar Vocês Tenham noção Porque O meu propósito Está em 30 minutos E já está no 29 Tá? Nossos dias Está envolvido Envolvido Nos acontecimentos Da nossa rotina Diária Nada Escapa Sua atenção A coisa Alguma É insignificante Demais Para receber Seu cuidado Se Estamos Envolvido Com algo Ele Também Está Viva Com a maravilhosa Percepção De que Deus Está Presente Em todos os detalhes Que eu cerco Não Haverá Momento O dano O dano O dano Enfoldo 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 O dano A vida Ganhará Ganhará Um novo significado Quando você Começar a enxergar Deus Nas pequenas coisas Nas pequenas coisas Agradeça a Deus diariamente Suas Dádivas Quem souber o significado Coloca aí Dádivas Mostre sua fé pelo modo como se comporta. O que acontece dentro de você é mais importante do que acontece a você. O que você pensa determina como você age. Tenha como objetivo cumprir suas promessas, não importa o quanto demora. Aprenda a distinguir oportunidade e tentação. Qualquer coisa que esteja sobre sua responsabilidade vai deteriorar, 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 sem sua atenção. Deteriorar, deteriorar, o significado é encontrado na qualidade do trabalho realizado, não na quantidade de trabalho começado. Não decorrer do dia, procure por oportunidades boas, dê mais para sempre perdida. Esteja pronto a aprender a cada dia. Tenha uma mente atilada, atilada, quem souber o significado atilada, um espírito entusiástico e uma língua percepicaz. Então, percepicaz, significado, e entusiástico, significado. Aprecie os desafios da vida, descubra seus dons espirituais e depois envolva num ministério para que possa utilizá-lo. Recuse-se a ser preguiçoso, 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 foi o que eu fiz, que eu tinha preguiça de ler. Então, recuse-se a ser preguiçoso. Controle seu tempo. Seja uma pessoa de princípios, paixão e pureza. Quando você enxerga Deus nas pequenas coisas, sua vida se torna mais significativa. Então, aqui tem mais coisas. Ó, acabou. E aí E aí Ó, é E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL